salve salve galera do canal aqui é fabio de melo para mais um vídeo pessoal o vídeo hoje vou ensinar vocês a fazer sabão caseiro usando somente óleo usado galera tá bom então aquele óleo que você usa tá bom não jogue na pia da cozinha e nem no lixo não guarde que você vai coar ele e vai fazer um bom sabão caseiro a gente tava prato tapete roupa muita coisa legal valeu gente é só o que vai vocês antes mostra esse vídeo está vendo esse canal esse vídeo pessoal convida vocês a se inscrever no canal então clica em baixo é só se inscrever que é de graça tá certo e também ativa o sininho para perder nenhum que o canal que é recheado e vídeos muito legais muita dica top pra você valeu então conta com você e compartilha aí clicando também é só um dedão para ser mais do vídeo tá bom no joinha valeu gente vamos lá para o vídeo sem mais conversa que vai ser muito top valeu para começar vamos precisar pessoal de óleo tá bom tô com óleo aqui meu já tava guardado tá certo e esse hora que ainda não está quase então primeiro passo a gente com a nossa quantidade que vocês quiserem eu vou coar primeiramente três litros de óleo tá ok então vamos com a nosso óleo até não já de 4 aqui ó a peneira que usei a cor é que é todo óleo aqui os três fáceis que vocês viram no início do vídeo aqui eu dou óleo 3 de óleo já coado galera vou deixar a peneira aqui de lado já aqui está com vocês ver aqui outros ingredientes tá bom tem aqui álcool galera tem aqui também detergente a gente vai precisar usar também vinagre muito essencial e claro a nossa soda cálcica pessoal aqui tem um litro de soda cálcica eu vou colocar aqui mais ou menos meio litro de soda cálcica já tá pronta em líquido essa aqui tá certo se vocês for achar em escamas por exemplo um litro se eu usar aqui um litro de soda cálcica vocês vão dar mais ou menos 300 gramas de soda cálcica em escamas equivale a um litro então ou usa a quantidade que vou usar um litro aqui e você divide por três em em soda cálcica em escamas valeu então para um litro de soda cálcica você usa mais ou menos 300 gramas 250 gramas de soda cálcica 200 gramas já tá bom demais tem que pegar um pau disso aqui pessoal de madeira tá certo que vocês vão ter que mexer galera o segredo é mexer não tem negócio de água quente aqui não aqui é direto eu vou colocar um litro de soda cálcica é tudo aqui agora tem que mexer bastante ó aí você me perguntou Fábio quantos minutos você tem que mexer pessoal vai variar da densidade que vai ficar o óleo tá certo e eu vou colocar na tela do vídeo aí quantos minutos foi que eu usei para mexer se for 30 minutos se for 25 minutos eu botei logo o litro foi tudo logo essa gota que eu botei logo foi todo logo e agora vou mexer só mexer galera eu posso muito bem se eu quiser colocar já o vinagre já posso colocar aqui tem mais ou menos pessoal aqui ó só porque tem 200 ml deixa eu ver de vinagre aqui quanto é que tem aqui ó pronto tem mais ou menos 150 ml de vinagre então você coloca aí 150 ml de vinagre e ó pode jogar aqui a mistura ó é um sabão caseiro que vai ficar muito top com a soda cálcica pessoal o segredo é mexer viu agora pessoal colocar aqui mais ou menos 200 ml de álcool tá certo na nossa no nosso sabão vou colocar aqui pessoal também logo mais 150 ml de detergente líquido e vamos mexer mexer bastante mexer até ver no que dá se precisar vou colocar um pouco de água quente então pessoal continua aqui mexendo resolvi colocar também um pouco sabão que a gente vai precisar colocar também de sabão em pó mais ou menos 150 gramas 200 gramas de sabão em pó tá certo deixa eu tirar aqui um pouquinho tirar logo o restinho aqui grudou aqui que tava com detergente vamos botar todo o sabão dentro também e continuar mexendo galera vamos lá um aviso né para vocês aí se vocês usarem a soda cálcica em escama é bem melhor para vocês que vai ser muito mais rápido né para o sabão vocês vão endurecer e vocês vão mexer muito menos né porque aí vai ser em torno de 40 minutos a uma hora nossa bom já é ficar em ponto já de vocês colocarem uma forma onde quer que esteja para ficar até mais duro mais rápido né mas como eu usei líquido como continuar mexendo aqui vai ficar no tempo em um ponto bom para poder deixar o sabão descansar para ele ficar duro e preparado para uso podem ver pessoal que já tá ficando ó ó vocês podem ver aqui já tá ficando durinho ó tá vendo ó tá vendo depois de uns 20 minutos mexendo aqui ó resolvi pegar também um pouco de água quente fervendo já que eu não estou usando é a soda cálcica em escama né porque já dá uma esquentada no na situação ele só mais menos meio litro de água quente só para ajudar aqui pessoal vamos lá ver porque já dá uma reação até melhor esse é galera depois da água já fervendo que eu botei mais ou menos meio litro se encontra assim olha só a beirada do balde como tá aqui ó não tá muito duro mas veja a consistência como é que tá ó tá vendo agora eu separei essa bandeira aqui com plástico vai usar como de forma tá bom vou colocar aqui em cima deixa eu tirar essa aqui ó para a gente deixar de forma e não vai ficar pronto de uma hora não com certeza vou deixar agora de um dia para o outro e quantas horas for vai estar passando aí também na tela com vocês a gente vai mostrar depois de que estiver pronto esse sabão caseira valeu vamos despejar aqui e vamos ver quanto tempo é que esse sabão se vai dar um pouquinho a bandeira não tem problema não galera então galera tá aí em cima e parece que foi medido certinho em que coube tudo na bandeira pessoal agora vamos deixar secar em algum lugar repetir para só essa aqui tem que deixar secar preferencialmente no sol tá bom em um local onde não fique também como é que diz úmido demais não pode também molhar na chuva não pode valeu então essa galera a gente volta para ver o resultado de sabão então essa galera já estamos aqui com o nosso sabão tá certo deixei aqui fiz lembra que eu fiz duas horas da tarde deixei de molho vou mostrar vocês aqui agora eu tô com a faca aqui para a gente cortar o nosso sabão tá certo eu deixei em torno então de 20 horas né porque faria 24 horas se fosse duas horas da tarde como são agora 10 horas da manhã tá certo então foi em torno de 20 horas para sequer sabão vocês podem ver aqui pessoal tá no mesmo lugar da escada eu coloquei essa madeira aqui porque tava com risco de chover tá certo já olhei que tá seco tô mostrando aqui vocês agora tirando essa madeira de cima que eu deixei para proteger que se chovesse e deixei também secar aqui no relento tá certo gente suja um pouquinho aqui mas não tem problema não nosso sabão pessoal olha como tá aqui galera durinho durinho ó galera muito bom demais vamos cortar aqui agora um pedaço de sabão e depois eu vou cortar direitinho ele para poder fazer uso tá vocês vão cortar um pedacinho aqui pessoal para ver como é que a gente como é que corta macio meu deus gente ó o que top galera muito legal o que sabão bom não vou pegar logo retão aqui ó vai ficar bonitinho ó ó ó ó ó ó ó pá mamãe vou pegar um pedaço assim chovei desse tamanho da mão vou pegar logo aqui ó galera muito top e sabão essa dica muito legal galera por caramba agora como eu botei aqui no saco a gente dá para levantar de quebrar essa parte do sabão aqui deixa eu ver se eu consigo levantar vou virar aqui para o seu lado ó pessoal tá lindo olha aqui sabão lindo gente isso aqui merece um um prêmio esse ele vai opa galera olha só esse sabão pessoal muito top aqui lava pessoal serve para lavar sapato lavar roupa lavar tapete muito top e tem um cheiro gostoso já cortei aqui uns pedaços aqui ó ó nosso sabão aqui ó só faltou o último que eu estava cortando resolvi mostrar vocês como fica lindo ó galera fácil de cortar a gente vai cortar o sabão tá bom então olha como pedaço ficou galera ó 1 2 3 4 5 6 18 19 20 21 pedaços né que deu aqui de sabão deixei 20 horas mas vocês podem ver ó que ele tá bem seco aqui na pontinha aqui fica mais úmido né olha aqui embaixo da bandeira bandeja aqui ó tem um liquidozinho ó tá certo então a gente vai deixar sabão secar todo mais é mais vou organizar tudo direitinho aqui ó mas olha como fica top tá certo aí ó separar todo o sabão mas deu sabão para caramba foi bom até pegar e me desce perto do vídeo para vocês verem quantos sabão dá então dá 21 pedras de sabão galera faça em casa que vocês não vão se arrepender que é muito top galera e pode comentar aí se você gostou do vídeo também e compartilhe esse vídeo porque aqui é o melhor sabão que tem do brasil esse aqui que eu fiz em vou deixar pessoal a receita tudo direitinho escrito para quem quer escrito na descrição do vídeo e vou deixar também nos comentários aí acho que vou deixar nos comentários fixado também a receita de sabão tá bom então você procura no comentário do vídeo ou na descrição do vídeo tá bom entre no canal galera e veja vários legais se você não está inscrito fique inscrito no canal ativa o sininho e participa do sorteio da videocâmera que é dia 15 de junho vai no instagram fabio de melo oficial veja essa foto que tá lá tá certo que lá vai trazer direitinho para você poder participar tá bom gente um abraço galera tamo junto com o sabão super cheiroso tá certo e até o próximo vídeo fui o vídeo o 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